fundadora do PSOL e atualmente também é deputada estadual do Rio Grande do Sul, que tem estudado aí nos últimos anos profundamente a vida e a obra da Rosa Luxemburgo. Na semana passada, nós contamos aqui com a presença do professor e militante Michel Lovie, que fez uma exposição sobre a atualidade da obra da Rosa Luxemburgo e o que a Rosa tem para nos ensinar para a nossa luta cotidiana. E nós vamos aqui hoje, com a Luciana Genro, fazer uma viagem pela vida e pela obra da Rosa Luxemburgo, muito baseado pela biografia escrita pelo Paul Frolet, que também foi um camarada direto de luta da Rosa Luxemburgo. E aí nós vamos aqui hoje fazer essa passagem, tanto pela biografia, pela vida da Rosa, mas também já ter aí introduções, pequenas introduções às aulas que nós vamos ter posteriormente, porque vão ter aí pequenos comentários sobre vários textos que a Rosa escreveu e que servem de base para os nossos próximos encontros. Nós vamos ter, na semana que vem, uma aula sobre a Rosa e o reformismo, que é baseado diretamente no livro Reforma ou Revolução. E aí vamos contar com a presença da Camila Souza, que é socióloga e que também faz parte do Grupo de Trabalho Nacional dos Juntos. No dia 3 de abril, nós vamos ter a aula 4, Rosa e o Partido, que vai ser tocada aqui por mim, para fazer aí os debates sobre a concepção de Partido da Rosa, os debates dela com o Lênin, com os bolcheviques. No dia 17 de abril, vamos ter uma aula sobre a Rosa e a Revolução Alemã, que vai ser ministrada pelo Júlio Pontes, que é pedagogo, faz parte do Grupo de Trabalho Nacional dos Juntos e também da coordenação da Escola Marx. E no dia... Perdão, eu pulei direto para o 17 de abril, né? Ainda no dia 10 de abril, nós vamos ter a aula de Rosa e a Revolução Russa, que vai ser ministrada pela Carla Zanella, que é também socióloga, é coordenadora do Emancipa Mulher, e vai estar com a gente aí para fazer a aula sobre a Rosa e a Revolução Russa, debatendo um texto que é bastante polêmico, foi escrito em 18 pela Rosa na prisão. Então, a gente vai primeiro ver a Rosa e a Revolução Russa, as relações da Rosa com os bolcheviques, com a Revolução Russa, e depois disso, a Rosa e a Revolução Alemã e toda a luta que ela travou aí no interior do Partido Social Democrata Alemão. É isso. Esses são os nossos próximos encontros. Eu vou chamar agora a Luciana Genro, que vai fazer a exposição desse panorama geral da vida e da obra da Rosa. Enquanto a Luciana fala, vocês podem fazer perguntas pelo chat, e quando ela terminar, eu vou ler algumas perguntas e ela vai responder. Certo? Então, Lu, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos e todas. O Patrick esqueceu de falar da última aula, que vai ser Rosa e a Luta das Mulheres, também ministrada pela Carla Zanella, todas elas junto comigo também. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, mas não tem como a gente estar feliz nesse momento. Nós estamos aí com mais de 290 mil mortes por Covid no Brasil. No mundo já são quase 2,7 milhões de pessoas que morreram. E, especialmente aqui no Brasil, nós assistindo, nós estamos assistindo um descaso absolutamente tenebroso, promovido pelo governo genocida de Bolsonaro. Então, não tem como estar feliz nesse momento. Mas eu estou muito satisfeita de poder trazer a vocês um pouco do pensamento da Rosa Luxemburgo. Eu quero agradecer a equipe que está trabalhando comigo para montar esse curso. Quero agradecer também ao Robaina, que me estimulou muito a estudar a Rosa Luxemburgo nos últimos tempos. Ele é um especialista em Lenin. E, inclusive, hoje foi publicado no site da revista Movimento um texto dele sobre o Lenin e a Revolução de 1905, que é muito útil também, muito interessante, inclusive para a gente conhecer e entender o pensamento da Rosa. Então, recomendo fortemente também a leitura desse texto que foi publicado hoje. É um texto antigo, de 2007, mas muito atual. Está lá na revista Movimento. Vocês se lembram que na introdução da aula do Lovie, eu contei que o Franz Mering definiu a Rosa como o melhor cérebro depois de Marx. E o Lukács, que é outro intelectual extremamente importante, um intelectual húngaro, ele escreveu na introdução de um dos seus principais livros, História e Consciência de Classe, que a Rosa Luxemburgo era a única discípula de Marx a prolongar realmente a sua obra, tanto no plano dos fatos econômicos, quanto no plano do método. E, bem, o nosso curso não vai se debruçar sobre a obra econômica da Rosa, isso vai ser objeto de um outro curso, porque eu ainda não consegui estudar o suficiente essa parte da obra da Rosa para poder incluir no nosso curso, mas virá, com certeza. Mas, falando da questão do método, no plano do método, isso significa, essa ideia de que ela prolongou a obra do Marx, que ela sempre se situou do ponto de vista da totalidade. E o ponto de vista da totalidade é o que distingue o marxismo da ciência burguesa, essa categoria da totalidade, no sentido de que a dominação determinante em todos os domínios, do todo sobre as partes. Essa é uma definição do Lovi, de um livro do Lovi muito interessante também, e a essência do método do Marx que a gente encontra na Rosa Luxemburgo. A dominação determinante e em todos os domínios, do todo sobre as partes. Essa consideração de todos os fenômenos parciais como elementos do todo no processo dialético, que é apreendido como unidade do pensamento e da história. E é com esse espírito, de buscar a totalidade, que a gente montou esse curso, tentando olhar o conjunto da obra da Rosa, o conjunto do seu pensamento, e não só olhar para os seus textos isoladamente. E essa aula vai tentar ajudar a compor essa totalidade. E, evidentemente, que toda aula acaba por escolher alguns aspectos. A gente nunca consegue falar com alguma profundidade sobre tudo. Mas eu vou tentar contar um pouco para vocês sobre a vida da Rosa, passar um pouco sobre as obras principais dela, que depois vão ser analisadas em cada aula, e as experiências que ela viveu enquanto militante, tanto na Rússia, chegar lá, e principalmente a Revolução Alemã, que é um episódio da história bastante desconhecido, bastante desconhecido, pelo menos, para a maior parte dos militantes. E esse é um curso, e isso eu queria enfatizar também, que é todo o Friatantes, e talvez seja uma diferença em relação a outros cursos que já ocorreram, que estão ocorrendo nesse momento, por ocasião dos 150 anos do nascimento da Rosa, que tem um viés bastante acadêmico, os palestrantes, em geral, são bastante acadêmicos, são pesquisadores, e o nosso é todo de militantes, muito embora não abra mão também do rigor científico, e da análise marxista desses textos que a gente vai discutir. Mas então, vamos começar falando um pouquinho dessa mulher, né? Vocês imaginem uma mulher de 26 anos, solteira, na verdade, ela fez um casamento de fachada para conseguir cidadania alemã, ela tinha uma deficiência no quadril, então ela era manca, ela não era alemã, ela era judia polonesa, com 26 anos, para militar no partido que havia sido fundado pelo Marx e pelo Engels, cujos herdeiros diretos ainda estavam no comando do partido, ainda eram vivos, né? Essa mulher, ela é a Rosa, Rosalia Luxemburg, era o nome dela, se apresentando lá para o Bebel, Franz Mering, Kautsky, os papas da social-democracia alemã. Aí vocês podem ver na foto, na primeira foto que eu selecionei, a cara dela aí, jovem, né? Ainda recém-chegada na Alemanha, essa foto da Rosa. Ela logo se destacou pela sua oratória, né? Ela tinha um... muito envolvente, né? E extrema capacidade política. Mas é óbvio que não era uma situação fácil para ela chegar na Alemanha nessas circunstâncias, né? O Paul Frelisch, que é um dos biógrafos dela, esse livro aqui que vocês já devem ter visto, que está na nossa bibliografia, o Paul Frelisch, ele viveu a época, né? Junto com a Rosa, foi companheiro de luta da Rosa, por isso o livro dele é um relato muito instigante da história e do pensamento da Rosa. Ele relata que tinha, obviamente, resistência, né? Sobretudo contra a mulher que ousava se intrometer num ofício de homens, a política. E ao fazer isso, ela não perguntava modestamente a opinião dos práticos, mas desenvolvia com atrevimento pontos de vista próprios e o que era mais grave, expunha argumentos que obrigavam o interlocutor a capitular resmungando. Eu achei muito boa essa definição do Paul Frelisch, né? Que ela obrigava os seus interlocutores a capitular resmungando. Bom, de onde veio essa mulher? De onde veio a Rosa? A Rosa veio da Polônia, que era um território dominado pela Rússia czarista. Era uma ditadura sangrenta e ainda mais dura, mais sangrenta sobre os poloneses e sobre os judeus. Vocês imaginam que na escola era proibido falar polonês. Dentro da Polônia, a Polônia sendo um território russo, era proibido falar polonês na escola. E os judeus eram fortemente discriminados, havia os chamados pogroms, que eram grupos que saíam a assassinar judeus. Então, a Rosa fazia parte de um grupo muito discriminado dentro da Polônia e dentro da Rússia. E ainda no ginásio, então, ela se engaja na militância política, sensibilizada por essa desigualdade, por essa injustiça que ela via no seu país, que ela vivenciava no seu país. Para ilustrar a nossa história e para quebrar um pouco o gelo também de vocês não ficarem só me ouvindo, eu selecionei algumas fotografias, na verdade, são desenhos, desse livro aqui, que é da Kate Evans, que é uma biografia em quadrinhos da Rosa. Então, eu vou pedir para o pessoal colocar aí o primeiro slide que eu selecionei. Eu tinha preparado um PowerPoint, na verdade, a Marliane preparou para mim um PowerPoint, mas a gente não conseguiu usar porque os desenhos ficavam muito pequenininhos. Esse primeiro está mostrando, ilustrando a Rosa nessa sociedade tão desigual que era a Polônia, e aqui vocês podem ver um trecho de um poema que ela escreveu na escola. Vejam só, ela também escrevia poesia. Eu quero carregar a consciência dos ricos com todo o sofrimento e as lágrimas ocultas e amargas. Então, esse foi um trecho de um poema que a Rosa escreveu ainda na escola. Eu não estou vendo aqui, eu não estou conseguindo acompanhar se realmente está passando os slides, né? Mas eu acredito que sim. Também vou pedir aí para o pessoal que está assistindo passar para os grupos, né? Do WhatsApp. Isso. Agora entrou nos grupos do WhatsApp também para avisar que a gente já está online e que nós já começamos a aula. Bom, aí vocês viram, então, os primeiros quadrinhos que eu selecionei com a Rosa nessa vida, né? De extrema desigualdade social e ela sensibilizada por isso. E se envolve, então, na militância política e aos 16 anos ela vai embora da Polônia para estudar, porque lá as mulheres não podiam estudar depois do ginásio. Elas estavam condenadas precisar não mais estudar. E ela também já estava avisada pela polícia, né? Porque ela estava envolvida com a militância política e arriscada de ser presa. Então, ela vai para Zurique, na Suíça, que era um ponto de encontro dos refugiados políticos da Polônia e da Rússia. E menos de dois anos depois da ida dela para Zurique, ela já era reconhecida como a líder teórica do Partido Socialista Revolucionário da Polônia. E depois vai se chamar também Partido Social Democrata do Reino da Polônia e da Lituânia. E ela vai ser a principal colaboradora do jornal do partido, que era publicado em Paris. Ela, inclusive, vai para Paris durante um período e continua sendo a líder teórica e uma das principais dirigentes desse partido até o fim da sua vida. Lá em Zurique, ela vai conhecer o Léo Iodit, que vai ser o seu camarada de armas pela vida toda e também vai ser seu amante por vários anos. Eu falei na primeira aula sobre isso, né? Como a gente conhece a Rosa pelas cartas, né? Que ela trocou com o Léo Iodit, que foi uma pessoa extremamente importante na vida dela. Ele foi fundador do movimento dos trabalhadores de Vilna, na Lituânia. A Lituânia também era um território da Rússia na época, né? E, inclusive, tem uma história interessante que o irmão do Lênin, que foi enforcado em 1891 por ser membro do Naradnaia Volia, que era um grupo de métodos terroristas que havia na Rússia naquela época, esse grupo do TIR de Petersburgo com os círculos estudantis nos quais o Léo Iodit militava, né? Na Lituânia. Eles eram um casal um tanto... Eu vou contar um pouco dessas coisas pessoais, assim, né? Embora é estranho, porque quando a gente fala de uma mulher, em geral, a gente conta essas coisas pessoais, né? Dos homens, a gente pouco sabe. Por exemplo, sobre o Lênin, poucas pessoas sabem que ele tinha uma amante, né? Ele tinha uma... Além da Natália, que era sua esposa, ele tinha uma amante, que era Inessa Armand, era uma francesa que era casada com um outro homem também. Mas pouco se fala, né? Dos amores dos homens, mas eu acho que é interessante porque compõe um pouco da personalidade da Rosa também contar sobre a vida dela. Ela era uma pessoa alegre, apaixonada pela vida. O Léo já era um cara de extremo rigor e disciplina. E ele era de uma família rica, né? Então ele colocava todo o dinheiro da família que ele tinha a serviço da causa. Era aquele tipo de revolucionário que dormia no chão para se acostumar com a eventualidade de ser preso. E numa carta, para ele, a Rosa chegou a dizer que precisava domá-lo, lixar a ponta dos seus chifres. Caso contrário, não poderia continuar com ele, porque ele era mal-humorado e irrita disso. E que ele precisava ser gentil e tratar bem as pessoas. Então vocês imaginem que não era uma relação muito fácil a dele com a Rosa. Mas a Clara Zetkin, ela faz um elogio muito interessante ao Léo, dizendo que a Clara Zetkin era uma das melhores amigas da Rosa e dirigente do SPD também, né? Especialmente dirigente da Luta das Mulheres. E ela diz sobre o Léo, ele foi uma dessas personalidades masculinas que ainda hoje, tão raras, conseguem conviver em camaradagem fiel e gratificante com uma grande personalidade feminina sem ver o crescimento e o vir a ser dela como entraves ao seu próprio eu. Vejam que interessante essa definição que a Clara dá do Léo, né? Bom, essa camaradagem ela não diminuiu mesmo depois que os sentimentos recíprocos entre os amorosos arrefeceram, né? Aliás, dizer sentimentos arrefeceram é um certo eufemismo porque a ruptura não foi muito tranquila, mas a Rosa achava, e ela disse numa carta, que o caráter de uma mulher não se mostra quando o amor chega, mas quando termina. Então quem se comportou mal ali na ruptura foi o Léo. Mas isso é fofoca, não vou me aprofundar muito porque a gente não tem tempo aqui para ficar falando dessas particularidades. Vamos voltar então para a Rosa em Berlim, quando ela chega lá. A Alemanha gozava de uma prosperidade bastante significativa desde a crise, da última crise que havia sido em 1873. O padrão de vida dos trabalhadores havia melhorado ininterruptamente, embora não de forma rápida, lentamente, mas de forma contínua, e os sindicatos, as cooperativas eram muito fortes nessa época. E o partido da social-democracia alemã era o maior partido de esquerda do mundo. Como é que surgiu esse partido? Esse partido foi o resultado da fusão de dois grupos, o grupo laçalista e o grupo marxista. A AGT, que era do La Salle, e a UATA, que era o grupo do Bebel e do William Liebner. William Liebner é o revolucionário porque toda a atividade dele era direcionada para a conquista das reformas burguesas que haviam sido abandonadas pela oposição burguesa, porque a Alemanha era ainda uma monarquia. e a burguesia alemã era tão fraca que não havia conseguido fazer a revolução burguesa. Então, ainda se lutava por reformas burguesas, um Estado semi-absolutista, porque tinha algumas formas democráticas superficiais, mas uma perseguição muito feroz ao movimento dos trabalhadores com medidas policiais brutais. Bom, em 1891, um novo congresso do partido em Erfurt, uma outra cidade da Alemanha, vota um novo programa de compromisso entre revolucionários e reformistas, né, e nesse congresso o marxismo se torna a doutrina oficial do partido. Mas, embora o marxismo fosse a doutrina oficial do partido, persiste essa contradição entre o objetivo final revolucionário e as reivindicações imediatas, né, o programa mínimo e o programa máximo. É uma dicotomia entre reformistas e revolucionários que vai acompanhar a teoria e a prática da social-democracia desde o seu início, né, e que vai marcar toda a história do SPD. SPD é esse partido da social-democracia alemã. E vai marcar também toda a vida da Rosa Luxemburgo, porque a obra dela é toda cruzada pelo seu empenho nessa disputa, no combate ao oportunismo, ao parlamentarismo e ao reformismo. Uma luta que ela travou para fortalecer a ala revolucionária dentro da social-democracia alemã e que ela travou durante muitos anos em aliança com o Kautsky. O Kautsky é um personagem importante dentro da social-democracia alemã. Depois eles rompem essa aliança lá em 1910. A gente vai falar disso mais adiante. Bom, mas chega na Alemanha, ela mergulha nesse debate que estava acontecendo no partido a partir da teorização do Eduard Bernstein. O Bernstein foi o homem que teorizou pela primeira vez no SPD a ideia de abandonar a estratégia revolucionária para se concentrar exclusivamente em reformar o capitalismo pela via eleitoral. Então, a Rosa escreve para responder ao Bernstein o texto Reforma ou Revolução, que é um dos textos mais importantes que ela escreveu, uma das contribuições mais relevantes da Rosa para a teoria revolucionária. Nós vamos analisar esse tema mais detidamente na próxima aula, que é Rosa e o Reformismo. Mas aqui eu acho que cabe dizer que essa dialética entre reforma e revolução ela é brilhantemente explicada pela Rosa nesse livro, porque as reformas ela demonstra que as reformas substancialmente favoráveis ao povo são arrancadas a partir de processos revolucionários e não de manobras parlamentares. E ela vai mostrar também que o socialismo é uma necessidade histórica pelas contradições internas do capitalismo que vão levar à barbárie. Esse conceito da barbárie não aparece ainda nesse texto da reforma ou revolução, mas ela fala do colapso, do colapso que depois ela vai elaborar de forma mais clara esse colapso nessa disjuntiva socialismo ou barbárie. Muitos analistas falam da Rosa como uma fatalista e uma determinista por causa desse texto reforma ou revolução. Por isso que eu falei no início que a gente precisa olhar o pensamento da Rosa como uma totalidade e não analisar os textos isoladamente porque ela não era fatalista e nem determinista. Mas esse texto alça a Rosa a uma das lideranças mais proeminentes da esquerda do Partido Social Democrata alemão. Vejam a terceira o terceiro slide que eu selecionei que é na verdade uma alegoria da Rosa ali com os camaradas quando ela discursa e ganha o apoio ela é muito elogiada eles gostam muito dela ela se torna uma figura popular ali dentro da social democracia alemã. Nessa época o partido ainda era uma amálgama uma junção entre o que depois veio a ser o centro e os chamados radicais. A esquerda do SPD era essa junção que podemos simplificar entre o Kautsky e a Rosa porque o Kautsky é sempre meio que o centro do partido e a Rosa é apontada como a radical. Então nessa época a esquerda estava unida contra o Bernstein que era a ala direita do partido. O Bernstein e a Rosa tem o apoio do Kautsky e eles são vitoriosos. Mas só que essa derrota do Bernstein foi formal porque a ação política do SPD seguia em direção ao reformismo e a Rosa sabe disso está consciente desse problema e está decidida a disputar os rumos desse partido que era enorme um partido que de fato valia muito a pena disputar. O Brouet descreve assim a força da social democracia alemã considerada como um mundo ou uma contra-sociedade a social democracia alemã com as suas tradições práticas e cerimônias às vezes semelhantes a corpos religiosos oferecia não só uma atitude política ou um modo de pensamento mas um modelo uma forma de viver e sentir isso explica porque tendências tão largamente divergentes como aquelas personificadas por Bernstein e Rosa podiam coexistir na mesma organização. Tive uma invasão aqui da cachorra mas o o Sérgio muito diligente já está me ajudando a salvar a nossa aula das loucuras da guria. Bom vocês viram então pela descrição do Bruê que a social democracia alemã era uma contra-sociedade toda uma esfera de organização da vida das pessoas e a Rosa então ganha todo esse prestígio ali dentro e passa a escrever sobre política internacional para a imprensa do partido era uma época de colonialismo era uma época de guerra de ataques dos países contra as suas colônias e ela ganha fama pelos seus belos incendiários textos eu até selecionei um pedacinho aqui de um texto para vocês terem uma noção de como ela escrevia bem e isso foi um elemento fundamental para todo o prestígio que ela ganhou dentro da social democracia alemã vejam esse trecho vimos vocês russos em suas estradas empoiradas empovoados arruinados frente a frente com a multidão esfarrapada agitada enfurecida rebombaram os tiros e os mugiques esbaforidos caíram por terra tingindo o pó da estrada com o sangue vermelho dos camponeses eles eles têm de morrer já estão mortos de fome porque pediram pão pão então vejam a beleza do texto da Rosa a imprensa burguesa também já tem a Rosa no seu radar e o Frelich fala de um jornal burguês de direita que comenta que o povo alemão não compreende por que não se dá um fim ao comportamento impertinente desta mulher vejam só a impertinência é sempre uma palavra usada pelos homens para associar as mulheres ela era uma mulher impertinente bom logo depois em 1899 acontece um um debate muito interessante também porque na França o partido social-democrata através do Milleran que era um dos seus dirigentes entra em um governo de coalizão com a burguesia e a Rosa acompanhou de perto essa experiência e analisou em uma série de artigos muito interessantes brilhantes que tratam da situação do movimento operário francês em geral e da questão dos governos de coalizão em particular a gente vai falar disso na aula Rosa e o Reformismo mas eu vou dar uma palhinha para vocês aqui sobre o assunto um pequeno trecho desse texto da Rosa chamado Uma Questão de Tática olhem o que ela diz a entrada de Milleran no gabinete de Valdeck Rousseau merece estudo do ponto de vista de táticas e princípios por socialistas estrangeiros e franceses ativa dos socialistas em um governo burguês é em qualquer caso um fenômeno que vai além do quadro da atividade usual do socialismo trata-se de uma forma de atividade tão justificada e oportuna para o proletariado como por exemplo a atividade parlamentar ou de uma câmara municipal ou pelo contrário é uma ruptura com os princípios e as táticas do socialismo ou ainda a participação dos socialistas em um governo burguês é apenas um caso excepcional admissível e necessário em certas circunstâncias e a ser condenado e mesmo prejudicial em outras a ele nessa aula da Rosa e o reformismo mas eu queria já deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês para a gente ir pensando nesse assunto bom nessa altura a gente está nos anos de 1905 e a Rosa já está em disputas muito acirradas com a direção do partido o SPD era um partido extremamente centralizado isso também é importante para a gente entender as polêmicas da Rosa sobre o partido e era um partido extremamente centralizado e cada vez mais burocratizado dominado pelo aparato parlamentar e de funcionários pagos porque como eu disse para vocês a socialdemocracia alemã tinha muitas vitórias eleitorais e muita força parlamentar então o partido estava cada vez mais dominado por esse aparato parlamentar então ela vai escrever questões de organização da socialdemocracia russa esse é um texto muito importante que ela polemiza com o texto do Lenin chamado um passo a frente dois passos atrás é que é interessante a gente vai falar mais disso quando a gente na nossa aula Rosa em partido mas eu também vou adiantar um pouquinho de qual é a discussão que a gente vai fazer nesse momento o Lenin está em luta com os reformistas russos os que depois vão ficar conhecidos como mencheviques e ele quer moldar o partido para enfrentar o czarismo como uma arma resistente e centralizada a Rússia era uma ditadura czarista os socialdemocratas russos para quem estranha o termo socialdemocrata vocês sabem que todo mundo da esquerda naquela época era socialdemocrata a socialdemocracia russa grande parte estava no exílio muitos na Suíça e eles tentavam construir o partido assim quase que de fora do país para dentro e a Rosa por outro lado está num país que é a Alemanha um país economicamente mais desenvolvido com formas democráticas mais desenvolvidas tanto é que o partido dela tinha deputados tinha ação parlamentar e ela está se degladiando com a direção do seu partido pelo centralismo burocrático que eu mencionei antes então eles estão os dois cada um numa posição completamente diferente em conjunturas completamente diferentes é interessante dizer que o Lênin respondeu as críticas da Rosa nesse texto das questões de organização da social democracia russa com um artigo que ele escreve para a revista da social democracia alemã que não foi publicado o Kautsky achou que não valia a pena publicar que ele era um debate muito esotérico e nesse texto o Lênin diz que ele não defendia aquilo que a Rosa alegava ser a posição dele e que ela teria ignorado o congresso do partido do partido da social democracia russa e os fatos da luta interna então esse é interessante porque a gente vai voltar nessa discussão toda a luta interna que o Lênin estava travando dentro da social democracia russa e a Rosa olhando aquilo de uma outra posição e intervindo naquele debate com os olhos voltados para o debate que ela estava fazendo no partido alemão onde a situação era completamente diferente então o Freles desse livro da biografia ele diz que a Rosa sempre foi defensora do centralismo mas ressalta que a controvérsia expôs diferentes características entre essas duas personalidades de liderança para o Freles a Rosa subestimava o poder da organização principalmente quando a direção estava em poder dos seus oponentes caso do partido alemão para ela o elemento decisivo era a massa porque era a massa que permitia que o partido fosse mais além do que aquilo que a sua direção queria já para o Lênin era o partido que ele queria moldar enquanto um partido de ação para fazer com que a massa tivesse uma direção e pudesse então fazer a revolução na Rússia então vocês vejam aí a diferença entre as situações em que os dois estavam ela já tinha um partido e enfrentava sua direção e o Lênin enfrentava a tarefa de pôr de pé um partido e ser a sua direção então vamos voltar a isso depois na aula Rosa e o partido mas em 1905 também acontece uma revolução na Rússia que ficou conhecida depois como o ensaio geral e a Rússia consequentemente também Polônia Varsóvia também era parte desse império russo então a Rosa vai escrever uma série de artigos e panfletos para o partido polonês nos quais ela desenvolveu a ideia da revolução permanente uma ideia que já havia sido desenvolvida de forma totalmente independente pelo Trotsky e pelo Parvos e a Rosa então argumenta que a revolução se desenvolveria além do estágio da democracia burguesa porque a sua liderança cabia ao proletariado e este o proletariado não ia se deter nas tarefas democrático-burguesas e ia querer ir além por exemplo ia querer conquistar as oito horas de trabalho portanto a revolução não terminaria no poder dos trabalhadores portanto a revolução ou terminaria no poder dos trabalhadores ou na derrota completa essa era a avaliação da Rosa nesse momento a ditadura revolucionária do proletariado apoiada no campesinato esse era o slogan da Rosa e tinha uma sutil diferença com o Lênin que defendia uma ditadura democrático-revolucionária do proletariado e do campesinato esse debate a gente vai ver um pouquinho dele na aula da Rosa e a Revolução Russa mas aqui o interessante é esse conceito de revolução permanente que a Rosa desenvolve o que faz com que inclusive o Stalin depois lá em 1931 vá denunciar a Rosa como trotskista talvez ela fosse um pouco trotskista embora ela não ou ele fosse um pouco luxemburguista vamos democratizar os conceitos bom o Brouet conta que a Revolução de 5 na Rússia caiu como um raio na cabeça da social democracia alemã por quê? porque a Revolução de 5 na Rússia foi uma revolução feita a partir de greves de massas conselhos de operários tudo muito radical para esse modelo parlamentarista que vinha sendo implementado no partido alemão então os dirigentes do SPD não gostaram nada desse debate que a Rosa vai trazer para dentro do partido alemão a respeito da greve de massas e ela vai comprar essa briga no congresso do partido mostrando a experiência que estava se desenvolvendo na Revolução Russa e nesse congresso a decisão do partido foi reafirmar o parlamentarismo e submeter a greve de massas aos interesses eleitorais do partido vejam só como os rumos do SPD já estavam indo claramente para o reformismo o oportunismo parlamentar bom em final de 5 lá em dezembro que ela consegue chegar a Varsóvia porque ela ficou doente teve uma série de dificuldades mas ela num trem militar vejam só aqui arriscado ela consegue chegar a Varsóvia e o Léo Iodit está lá também todo esse período eles são um casal embora à distância por isso tem tantas cartas dela para ele e dele para ela Varsóvia está em estado de guerra quando ela chega lá os trabalhadores ainda estavam em greve geral mas ela vai terminar sem vitória e a insurreição em Moscou é sufocada ambos tanto ela quanto o Léo acabam sendo presos em março de 1906 e a Rosa fica presa por quatro meses e o partido alemão paga a fiança dela ela depois fica meio brava com isso ela não gosta de mas eles a revelia dela pagam a fiança e até porque ela tinha nacionalidade alemã por causa daquele casamento de fachada e o Léo não ele é condenado mas depois ele foge e quando ela volta de Varsóvia para a Alemanha ela encontra o filho da Clara Zetkin tomando conta do seu apartamento e ela acaba tendo um romance com ele por dois anos é por causa dele que o Léo vai ter um ataque de ciúmes que o Paul Frelisch conta é o jovem Kostya Zetkin também há controvérsia se a Clara aprovou ou não esse relacionamento não se sabe muito bem a respeito disso mas é nesse momento que a Rosa rompe com o Léo então tem esse relacionamento com o Kostya Zetkin e ela vai escrever greve de massas partido e sindicatos e ela tem dois alvos com esse texto um dos alvos é o debate com um partido da Polônia que era o principal adversário do partido dela que se chamava Partido Socialista da Polônia era era um partido que defendia métodos revolucionários blanquistas não sei se vocês já ouviram falar do Blanc ele era um revolucionário que defendia métodos digamos o que nós chamaríamos hoje de métodos terroristas de ação política e a violência individual então ela está polemizando com o PSP nesse texto ressaltando a importância do papel das massas na revolução ela não aceita a ideia do partido como um pequeno grupo que comanda tudo inclusive muitos entendem que esse debate que ela está fazendo é com os bolcheviques mas na verdade neste texto ela está essencialmente debatendo com o PSP polonês sobre o blanquismo e o terrorismo e daí que vem a caricatura dela como espontaneísta porque na verdade ela falava das massas em oposição a essa ideia de um partido de uma minoria que decide fazer uma ação revolucionária sem ter de fato inserção de massas essa é a discussão que ela faz quando ela fala tanto da importância do papel das massas ela está fazendo o debate com o blanquismo a gente vai ver isso também na aula da Rosa em Revolução Russa mas o outro alvo do debate dela é que a Revolução de 5 também tem consequências importantes na Alemanha e a Rosa quer incidir no partido com a política de greve de massas que se demonstrou na Revolução de 5 como uma nova e poderosa arma da classe trabalhadora só que o SPD não quer nem ouvir falar de greve de massas e essa política em defesa da greve de massas como instrumento fundamental da luta política vai acabar levando a uma ruptura mais clara da Rosa com a direção do partido social democrata porque eles só estavam interessados na ação parlamentar interessante dizer que os sindicatos também os sindicatos eram digamos assim a ala mais avançada do reformismo depois a gente vai falar disso na aula da Rosa e do reformismo mas a Rosa inclusive era muito mal falada pelos burocratas do movimento sindical bom as transformações na Alemanha e a relativa paz social que havia na Europa que só foi interrompido pela revolução de 5 na Rússia e também avanços na legislação que foram conquistadas pela social democracia e pelos sindicatos junto com perspectivas de avanço social sucesso individual que as organizações dos trabalhadores ofereciam para esses membros mais capazes da classe que se envolviam no sindicalismo tudo isso nutria essas tendências revisionistas e oportunistas tanto dentro do partido como dentro dos sindicatos havia um extrato privilegiado da classe trabalhadora e esse extrato era a principal fonte do oportunismo uma aristocracia operária que tinha mais o que perder além de suas correntes que o marx diz no manifesto comunista que a classe operária não tem nada a perder além de suas correntes pois a aristocracia operária tinha mais o que perder bom em 1907 a rosa vai dar aula de economia na escola da social democracia alemã inclusive o dirigente que vai se transformar depois em chanceler da alemanha é aluno da rosa na escola e segundo ela um péssimo aluno e dessas aulas é que vai surgir o livro de economia da rosa que depois vai ser publicado em 1913 acumulação do capital e também um outro livro que é quase que um roteiro das aulas dela também um livro mais didático e bastante interessante mas é interessante a elaboração econômica da rosa é muito visionária porque nessa época ainda falta sei lá 50 anos para que a palavra globalização seja inventada mas a rosa já intui essa lógica do capitalismo ela escreveu na acumulação o capitalismo tende a engolir todo o globo e a extinguir todas as demais economias pois não tolera nenhum rival a seu lado no entanto é incapaz de subsistir sozinho vejam só muito visionária a visão dela e esse trabalho o Tony Cliff que é um trotskista também que escreveu sobre a rosa tem até uma biografia dela ele diz assim é o seu trabalho teórico mais importante uma contribuição para a explicação econômica do imperialismo esta é sem dúvida uma das contribuições mais originais à doutrina econômica marxista desde o capital o problema central que estuda é de tremenda importância teórica e política quais são os efeitos da extensão do capitalismo em novos territórios atrasados nas contradições internas que dilaceram o capitalismo e na estabilidade do sistema então esse livro da rosa é muito importante também de ser analisado foi muito atacado porque ela ousa rever uns cálculos que o marx faz e aí então os seus críticos se apegam nessa questão para desmerecer o livro dela mas hoje já se sabe que esse livro trouxe elaborações muito importantes voltando então para a política a tensão entre a rosa e a direção do partido se acirra em 1910 quando há uma onda de greves por sufragio universal e a rosa defende a greve de massas como uma política necessária de ser construída pelo partido vou pedir a fotinho 4 que é a foto do desenho da rosa na na verdade é a 3.1 que eu fiz que eu botei no meio da 3 e da 4 e a rosa nesse comício pedindo direito ao voto e ela é muito ganha bastante popularidade e depois ela ela se torna bastante conhecida nessa época e o seu artigo defendendo essa política da greve de massas pela república ele é interditado pela imprensa do partido e aí então é que ela rompe com o Kautsky o Kautsky defende só a luta parlamentar tem grandes ações de massas mas mas o o partido não quer defender essa política e a rosa acusa o partido de frear essas ações de massa e ela fica isolada então dentro do partido agitando nas bases o jornal fica interditado para ela e ela rompe com o Kautsky mas interessante marcar aqui que o Lenin não vai apoiar a ruptura da rosa com o Kautsky ela vai ele ele acha que a rosa está exagerando e o Trotsky também tem um biógrafo da rosa chamado Neto que cita uma carta escrita pelo Trotsky para o Kautsky nessa época onde o Trotsky atribui as posições da rosa a sua abre aspas nobre impaciência então nem o Trotsky nem o Lenin compreendem essa ruptura da rosa com o Kautsky porque eles tinham o Kautsky em alta conta o Lenin inclusive via o Kautsky como um mestre por isso ele vai ficar muito chocado depois a gente vai falar sobre isso bom mas a partir desse momento então o partido não vai mais ser dividido em duas alas vai ser dividido em três os reformistas claramente adotando uma política imperialista o chamado centro marxista que é liderado pelo Kautsky que a rosa vai apelidar o Kautsky de líder do pântano que mantém um certo radicalismo verbal mas se confina cada vez mais aos métodos parlamentares de luta e a ala revolucionária da qual a rosa é a principal líder então agora a gente está em 1913 as vésperas da primeira guerra mundial que já está se desenhando no horizonte e a rosa participa de grandes agitações anti-militaristas aí vocês podem ver no próximo slide o slide 4 a rosa num comício e a polícia ali embaixo querendo ameaçando prendê-la então o que que acontece ela ganha mais popularidade nessa agitação anti-guerra e ela é processada pelo próprio ministro da guerra e ganha um ódio tremendo dos militares isso depois vai ser importante também na na morte dela a base da acusação que ela sofreu foi o discurso que ela declarou está aqui no desenho da da dos nossos quadrinhos se eles esperam que assassinemos nossos irmãos franceses ou outros estrangeiros então vamos dizer a eles não sob nenhuma circunstância essa é a é a é a é a é o discurso da rosa que leva ela a ser processada no tribunal ela transforma o processo numa luta política né passa de ré a promotora o seu discurso de defesa vai ser mais tarde publicado sobre o título militarismo guerra e a classe trabalhadora e é uma das mais fortes condenações socialistas revolucionárias do imperialismo e da guerra ela vai ser condenada a um ano de prisão né mas o cumprimento da pena é adiado e inclusive ao sair do tribunal ela vai imediatamente para uma reunião de massas na qual ela repete a sua propaganda revolucionária contra a guerra bom o advogado dela nesse processo é o Paul Levy que também é um dirigente do partido também vai ter um namoro com ela e ele vai ter um grande papel no futuro porque ele é que depois da morte da rosa vai publicar o texto sobre a revolução russa ele tem várias controvérsias em torno da pessoa dele ele acaba saindo do partido depois da morte da rosa mas isso é outra história bom chegamos em 1914 e o Bruet eu não falei do Bruet para vocês o Bruet é autor deste livro aqui que é um compêndio sobre a revolução alemã um revolucionário vinculado ao trotskismo também o Bruet é extremamente capaz ele também tem um livro sobre toda a história do partido bolchevique e ele conta nesse livro que o SPD nesse momento tinha mais de um milhão de membros dirigia os grandes sindicatos operários tinha associações políticas culturais esportivas cooperativas de crédito taxas de poupança para construção de moradias tinha seu próprio movimento de mulheres de juventude livrarias clubes de leitura editoras jornais revistas eram publicados 90 jornais diários com 267 jornalistas contratados o partido tinha 3 mil funcionários e no parlamento nacional tinha 110 deputados 220 nos parlamentos regionais e 2.886 nos parlamentos locais então vejam o tamanho desse partido a força da social democracia alemã quando começa a guerra a guerra já vinha se desenhando no horizonte em julho a Áustria declarou guerra à Sérvia apoiada pela Alemanha em seguida a Rússia mobilizou também tropas e aqui tem um episódio interessante que em 29 e 30 de julho o birô da segunda internacional realiza uma sessão para se posicionar em relação à guerra áustro-sérvia e ao perigo de uma guerra mundial e apesar das resoluções anteriores já tem sintomas claro da capitulação ao nacionalismo especialmente no partido austríaco que a Áustria já tinha declarado guerra à Sérvia os sintomas do apoio à guerra já estão explícitos o Freles relata assim o partido que já estava à prova declarou pela boca de seu líder que tinha uma autoridade sobre o partido como nenhum outro que se submeteria apática e passivamente aos autores da guerra então não foi tomada nenhuma resolução sobre política geral da internacional em relação à guerra e aí eu peço a foto número 6 eu acho a próxima foto não é a foto 5 a foto 5 é depois dessa reunião da internacional tem um meeting um comício e bom esse comício tem milhares de pessoas a internacional tem cantos da internacional que vocês estão vendo ali aí eles chamam a Rosa para falar nesse meeting só que ela não fala ela não consegue falar e o Freles ela olhar a fundo na alma dos líderes dos partidos da Áustria e da social democracia austríaca o sintoma de uma doença que toma a internacional mesmo que ainda não vislumbrasse toda a catástrofe ela reconheceu claramente que em sua que ainda olhava para a internacional cheia de esperança e confiança verdade que vir a destruir sua confiança e gerar pânico também lhe era impossível contemporizar com a mente iludi-la foi por isso que ela calou então esse desenho da nossa quadrinista Kate Evans e nem há relatos de que ela tenha chorado mas que ela ficou calada quando chamaram ela para falar bom quando estourou a primeira guerra mundial praticamente 13 de agosto de 14 o grupo parlamentar da social democracia alemã decidiu votar a favor dos créditos de guerra para o governo do Kaiser aí foi o Rubicão né que foi através 15 manifestaram vontade de votar contra no entanto depois do seu pedido de autorização ter sido rejeitado submeteram-se a disciplina partidária e a 4 de agosto todo o grupo social poucos meses depois em 2 de dezembro na renovação dos créditos o Call Libnash vai então desrespeitar a disciplina do partido para votar com a sua consciência e o voto dele foi o único contra os créditos de guerra na segunda votação então no mesmo dia daquela primeira votação de 4 de agosto os deputados da social democracia se unem então a bandeira do Kaiser né em defesa da Alemanha um pequeno grupo de socialistas se reúne no apartamento da Rosa e decide lutar contra a política do SPD de apoio à guerra esse grupo liderado pela Rosa tinha o Franz Merin tinha a Clara Zetkin acabou se transformando na Liga Spartacus a qual depois o Call Libnash também vai se vincular bom a nível da internacional né a segunda internacional como o Lovie falou naquela primeira aula que a gente teve o unir-vos uns aos outros transformou-se em matar-vos uns aos benção o vazio das suas declarações sobre princípios a ser exposto claramente nesse momento olhando do futuro né é mais fácil a gente perceber que o voto no 4 de agosto foi uma consequência lógica da política social-democrata dos anos anteriores acho que pelo relato que eu dei pra vocês aqui dá pra entender foi um choque né e o Trotsky vai contar no livro dele Minha Vida meu pobrezinho tá todo esbudegado mas o Trotsky vai contar que quando chegou a Suíça eles estavam todos na Suíça que é o jornal né da social-democracia alemã com a notícia da assembleia do hashtag de 4 de agosto Lenin estava firmemente persuadido de que se tratava de um número apócrico publicado pelo Estado maior alemão para enganar e assustar os inimigos tão grande ainda o respeito de seu espírito crítico a confiança de Lenin a despeito do seu espírito crítico a confiança de Lenin na social-democracia alemã ao mesmo tempo o Arba Exento de Viena defendia o dia da capitulação do socialismo alemão o grande dia da nação alemã então o Lenin não acreditou de início que fosse verdade essa história de que a social-democracia alemã estava votando a favor dos créditos de guerra mas é grandes manifestações nessa época tomam conta da Alemanha o povo está iludido com a guerra e está entusiasmado achando que estão defendendo a Alemanha então isso se reflete dentro do partido o SPD fica dividido os centristas liderados pelo CAUTS que querem fazer uma oposição interna aqueles deputados que queriam votar contra os créditos mas que não votaram queriam fazer só a oposição interna e o CAU não aceita disciplina e vai para cima me lembrou um pouco guardadas as proporções a nossa luta lá em 2003 com o governo Lula quando a gente tinha uma batalha política muito forte contra os rumos que o governo e que o PT vinha tomando e aí tem a votação da reforma da Previdência e tem um grande número de deputados que é contra a reforma da Previdência mas apenas três deputados e uma senadora rompem a disciplina partidária e votam contra a reforma da Previdência essas pessoas foi eu a Eluísa Helena o Babá e o João Fontes que rompemos a disciplina de bancada para votar contra a reforma da Previdência e o que acabou dando origem ao PSOL então claro guardadas todas as proporções a história é um pouco parecida bom em outra votação no parlamento em 1915 o partido permite a abstenção aos rebeldes o que me lembrou também um grupo que uma parte daquele grupo dos deputados que era contra a reforma da Previdência aceita se abster na votação para não ser expulso porque o PT nos avisou que ia nos expulsar então a gente sabia que votando contra a reforma da Previdência ia ser expulso e aí tem um grupo que se abstém para não ser expulso entre eles inclusive estavam alguns que depois vieram para o PSOL como o Ivo Avalente o Chico Alencar eles se abstém para não serem expulsos então em 15 o partido permite a abstenção aos rebeldes e 22 se abstém mas daí a rebeldia de votar contra é maior daí já são 20 que votam contra e eles são expulsos não do partido ainda eles são expulsos do grupo parlamentar dentro do parlamento alemão tá então aí já começa uma divisão bem bem clara dentro do SPD a Rosa vai ser presa por causa daquele processo lá atrás da agitação antimilitarista daí ela fica presa de fevereiro de 15 até fevereiro de 16 onde ela vai escrever também um texto muito importante chamado A Crise da Social Democracia onde ela usa o pseudônimo Júnior esse texto vai ficar conhecido como assinado por Júnior e é nesse texto que ela vai formular esse conceito socialismo ou barbárie é um texto fundamentalmente contra o delírio bélico um ajuste de contas com a segunda internacional pelo apoio à guerra mas esse texto também abre um debate com o Lenin vejam só o Lenin vai escrever um texto chamado Acerca da Bruxúria de Júnior por quê? porque o Lenin acha que o texto da Rosa é um passo atrás em comparação com o artigo que um outro dirigente chamado Otto Huller tinha escrito em 16 em que ele demonstra clara e abertamente a inevitabilidade da cisão do Partido Social Democrata da Alemanha então o Lenin diz assim isso é uma espantosa inconsequência pois na 12ª tese de A Internacional que é a revista que representava esse grupo da Rosa naquele momento fala-se claramente da necessidade de criar uma nova internacional em consequência da traição e da passagem para o terreno da política burguesa imperialista dos representantes oficiais dos partidos socialistas dos países dirigentes então aqui vocês vejam o mesmo Lenin que não apoiou a Rosa quando ela rompeu Kautsky agora está criticando ela porque nesse texto ela não defende a ruptura do partido da social democracia alemã e o Lenin já está decidido a romper a internacional e eles vão e vai construir a terceira internacional mas isso vai acontecer um pouco mais à frente bom aí tem todo um debate se deveria se fundar um novo partido ou não na Alemanha a Rosa e o Léo são decididamente contra romper o partido mesmo nessas condições esse é todo um debate que a gente vai fazer também na aula Rosa e o Partido se estava certo ou não embora seja muito difícil para a gente julgar dessa distância que nós estamos dos fatos e do tempo mas algumas opiniões é possível a gente emitir sobre o tema os bolcheviques eles defendem a necessidade de uma nova internacional mas os espartaquistas não querem racha eles queriam ganhar o partido e não queriam se isolar das massas o grande argumento da Rosa e do Léo para não sair do partido é que eles não queriam se isolar das massas inclusive em janeiro de 17 vai ter uma conferência da oposição interna no SPD essa oposição interna não é só o grupo da Rosa são 157 delegados sendo que apenas 35 são espartaquistas porque aí está o Kaut que está o Pântano como a Rosa chamava só que ninguém quer romper o partido não quer romper bom mas nesse momento explode a revolução de fevereiro na Rússia o czar da Rússia é derrubado a Rosa está presa ela só vai sair da prisão em novembro de 18 o Tony Cliff que eu já falei para você sobre ele vai dizer o seguinte sobre esse momento a revolução na Rússia de fevereiro de 17 foi uma realização da política de Rosa Luxemburgo de oposição revolucionária à guerra e luta pela derrubada dos governos imperialistas fervorosamente ela acompanhou os acontecimentos da prisão estudando-os de perto a fim de tirar lições para o futuro sem hesitar ela afirmou que a vitória de fevereiro não era o fim da luta mas apenas o seu início que apenas o poder dos trabalhadores poderia garantir a paz da prisão ela emitiu apelo após apelo aos trabalhadores e soldados alemães para emularem seus irmãos russos derrubar os junckers e os capitalistas e assim enquanto servia a revolução russa ao mesmo tempo se previnissem de sangrar até a morte sob as ruínas da barbárie capitalista então vejam que a revolução de fevereiro teve um impacto muito importante na Alemanha inclusive os líderes dos sindicatos ligados ao SPD estão atuando fortemente para conter os efeitos da revolução de fevereiro nas fábricas da Alemanha porque a revolução de fevereiro na Rússia mostrava que era possível sim aproveitar aquele momento de guerra para enfrentar os governos imperialistas e não para capitular a eles como fez a social democracia alemã bom aí o que que acontece em abril de 17 esse grupo de oposição interna dentro do SPD são expulsos vejam só eles eles não queriam romper mas são expulsos tanto os centristas do grupo do Kautsky como os radicais chamados radicais do grupo da Rosa são todos expulsos e aí formam um novo partido que vai se chamar o SPD que fica conhecido como os independentes então o original SPD fica conhecido como majoritários e o filhote digamos o SPD fica conhecido como os independentes o grupo da Rosa então vai entrar no o SPD nos independentes eles definem uma entrada de forma a fazer entrismo o que que significa eles tinham clareza que aquela direção não era uma direção revolucionária então eles se organizam como um grupo próprio que vai ser a Liga Espártacos e entram pra dentro do USPD para não se descolar totalmente das massas porque uma parte significativa de todo o apoio que tinham os majoritários vai para os independentes tem um grupo chamado Radicais de Bremen Bremen é uma região da Alemanha que não entram eles são contra entrar no partido dos independentes eles queriam formar outro partido então eles ficam fora bem na prisão a Rosa então vai escrever esse texto a Revolução Russa mas ela não publica o texto nós vamos falar na aula sobre Rosa e Revolução Russa mas é preciso dizer que o texto foi escrito no calor de uma campanha feroz da burguesia e da social democracia contra os bolcheviques porque aí então nós já temos a Revolução de Outubro nós já temos os bolcheviques no poder e obviamente que a social democracia alemã está totalmente contra os bolcheviques contra a Revolução Russa então e na altura que a Rosa escreve o texto nós já temos toda a guerra civil nós já temos a contra-revolução tentativas de boicote de derrubada dos bolcheviques e então os bolcheviques são obrigados a tomar certas medidas para conter a contra-revolução e aí então a social democracia alemã e a burguesia associam a Rosa o grupo da Rosa aos bolcheviques dizendo que eles queriam fazer uma ditadura na Alemanha então quando estoura a Revolução de Outubro a Rosa apoiou os bolcheviques com todo entusiasmo e ela elogia eles nos mais altos termos inclusive nesse texto da Revolução Russa ela elogia de forma muito clara apoia totalmente a luta dos bolcheviques mas ao mesmo tempo ela não acreditava que a aceitação a crítica de tudo que os bolcheviques faziam podia ser útil para o movimento operário alemão ela viu claramente também que se a Revolução Russa permanecesse isolada uma série de distorções iriam paralisar o seu desenvolvimento aliás essa também era a posição do Lenin e do Trotsky a sorte da Rússia dependia da Revolução na Alemanha e era nesse processo que a Rosa queria incidir quando ela escreve esse texto mas ela não publica ela entrega para o Paul Levy inclusive ela diz que ela escreveu para convencer a ele a respeito daquelas ideias e o texto não é publicado vai ser publicado só depois da morte dela pelo Paul Levy bom mas na Alemanha nessas alturas temos greves manifestações que exigem a renúncia do imperador se formam conselhos de marinheiros operários e soldados por toda a Alemanha lembrem que nós estamos no meio da guerra a Alemanha ainda é uma monarquia comandada pelo pelo príncipe pelo imperador e a Alemanha está sendo derrotada na guerra então o que acontece começa uma articulação interna dentro do exército para a rendição só que o exército não quer assumir a responsabilidade pela rendição então eles bolam um plano que depois foi conhecido como plano punhalada nas costas pode colocar aí o próximo slide que também é uma é uma obviamente não é uma coisa factual né mas essa é uma conversa do dos do general Ludendorff que era o principal né comandante das forças armadas alemãs com o com o imperador dizendo para ele dê espaço aos partidos democráticos faça com que eles concluam a paz lave as mãos da mancha da rendição então esse plano chamado punhalada nas costas é um plano elaborado pela pelo exército alemão para colocar nas mãos dos partidos a responsabilidade pela rendição da alemanha e aí eles formam em outubro de 18 o governo encabeçado pelo príncipe Max de Baden que vai ser um governo de coalizão onde o SPD vai entrar no governo tá o antigo regime tinha que ser salvo por meio de reformas então cria-se um governo parlamentar liderado pelo príncipe Max em cujo centro se encontrava Scheidman que era um dos líderes do SPD dos majoritários com o objetivo de pacificar as massas bem a guerra tá se arrastando o almirantado acredita o almirantado é da marinha né acredita na tese de que ainda podiam ganhar a guerra porque o plano punhalada nas costas tinha essa característica de dizer que os partidos queriam fazer a paz mas o a Alemanha não estava perdendo a guerra né então esse almirantado ele acredita nessa tese de que ainda podia ganhar a guerra e decide apostar todas as suas fichas numa última batalha só que os marinheiros não aceitam ir para o abate e revoltam-se tá então tem uma revolta dos marinheiros e eles são presos por insurreição e a reação à prisão dos marinheiros é insurreição por toda parte tá e aí conselhos revolucionários dos soldados e dos trabalhadores acabam tomando o controle da cidade Kiev não sei se é Kiev eu não tenho o nome da cidade aqui mas é uma não é Berlim ainda né e aí as tropas da infantaria são enviadas só que as tropas se convertem a causa porque todo mundo quer a paz né ninguém aguenta mais a guerra por toda a Alemanha os conselhos assumem o controle né do país inclusive os prisioneiros são libertados nesse momento e acaba o Kaiser abdicando o Raffner que é um este livro aqui que é um livro sensacional sobre a história da revolução alemã ele relata sim esse momento a necessidade era sufocar a revolução isso significava conceder a ela uma vitória aparente deixar que ocupasse determinadas posições de poder para em seguida capturá-la dito concretamente o imperador precisaria abdicar o governo que era meio social-democrata precisaria se tornar completamente social-democrata e o chanceler do Reich precisava se chamar Friedrich Ebert Ebert era o principal líder do SPD dos majoritários assim a tarefa de Ebert era mandar a revolução aparentemente vitoriosa para a casa e aí então é que em 9 de novembro Berlim entra na onda revolucionária e o Kaiser abdica e aí o Raffner diz assim sobre esse momento que abdicasse ou não que ficasse em SPA ou fosse para a Holanda desde amanhã do dia 9 de novembro quando o operariado de Berlim se colocou em movimento e as tropas se aliaram ao SPD essas decisões já não tinham mais o poder de influenciar os acontecimentos desde essa manhã o defensor da antiga ordem já não era mais o imperador era Ebert o líder da social-democracia e na tarde desse dia 9 de novembro diferentemente do que havia acontecido com o príncipe Max de manhã Ebert já não tinha mais tempo para se preocupar com o imperador ele tinha preocupações completamente distintas porque nessa tarde a revolução ameaçava passar por cima de Ebert e aí então é que nós temos essas cenas que vocês vão ver aqui nos próximos quadrinhos quando o Scheidman nós temos aí em Hamburgo Hanover Frankfurt Munique os trabalhadores assumem o controle em 9 de novembro as massas saem às ruas em Berlim pão, paz e liberdade a mesma palavra de ordem da revolução russa aliás na Rússia era pão, paz e terra e aí o Scheidman vai proclamar a república nesse nesse episódio aqui da janelinha o Scheidman vai relatar o que aconteceu depois que ele desceu dessa janelinha que o Ebert está ali do lado dele e aí a Kate que desenha faz essa brincadeira quem o autorizou a depor o Kaiser não sei se vocês conseguem ler ali mas na verdade o Scheidman relata esse episódio nas suas memórias dizendo assim ele o Ebert bateu com o punho na mesa e gritou para mim isso é verdade quando ele respondi que isso não era apenas verdade mas que era também evidente ele fez uma cena diante da qual fiquei parado como se estivesse diante de um enigma você não tem direito de proclamar a república disse o Ebert o que a Alemanha virá a ser uma república ou algo diferente isso decide uma constituinte então a constituinte era a política da socialdemocracia alemã para sufocar a revolução e o Scheidman então faz esse relato aí nas suas memórias na próxima no próximo quadrinho vocês vão ver o que aconteceu nesse mesmo dia o Kohl Libner proclama a república socialista livre da Alemanha então o Raffner desse livro aqui ele conta esse episódio que está aqui no desenho assim às quatro da tarde alguém gritou a palavra de ordem ao palácio meia hora depois o palácio real estava ocupado e Kohl Libner apareceu na varanda e proclamou a república pela segunda vez nesse dia mas agora proclamou a república socialista sua voz solene como canto de um pastor ecoava pela praça onde a multidão se amontoava cabeça com cabeça e ele finalizou quem de vocês que quiser ver a realização da república livre socialista da Alemanha e a revolução mundial levante a mão em juramento e todos juraram bem não vai ser bem assim que vai acontecer né mas nessa noite como o desenho também mostra ali a Rosa vai ser libertada finalmente ela vai sair da prisão e quem assume a chefia do governo é o Ebert que é o presidente do SPD esse que foi aluno da Rosa lá na escola de economia e que a Rosa tinha falado muito mal dele dizendo que ele era um péssimo aluno ele era um cara muito bitolado o Raffner descreve bastante o Ebert ele era o típico típico burocrata extremamente organizado extremamente autoritário enfim o Ebert assume a chefia do governo em nome do partido da social democracia alemã o poder passa a ser exercido por uma coalizão de partidos operários os majoritários e os independentes também entram para o governo numa decisão que é ratificada pela Assembleia dos Conselhos de Trabalhadores e Soldados vejam só havia um poder duplo na Alemanha nesse momento havia um conselho de trabalhadores e soldados que estava com muita capacidade de intervenção na realidade do momento era o que estava comandando a revolução os espartaquistas estão contra entrar no governo mas os conselhos decidem entrar decidem avalizar a entrada dos partidos operários no governo então muda completamente a situação da Alemanha o que a gente tinha em 7 de novembro era um imperador e um príncipe como chanceler no dia 10 havia um conselho de comissários do povo e um comitê executivo desses conselhos então esse é o novo desenho do poder na Alemanha bem no próximo quadrinho a gente vai ver uma conversa do Ebert com o Ludendorff porque o que acontece o Ludendorff que é o Ebert o apoio das forças armadas o governo da plebe então ele quer que o Ebert controle isso tudo tire os radicais de cena e o Ebert diz que vai fazer inclusive diz uma frase que fica famosa detesto a revolução como um pecado mortal então o Ebert aí com o Ludendorff que era o chefe das forças armadas trama contra os conselhos operários que haviam apoiado ele para ele chegar ao poder mas ele quer acabar com os conselhos e quer fazer uma constituinte que é o que ele já tinha falado antes para o Scheidmann mas obviamente que os majoritários estão com um anto apoio popular uma grande alegria pelo fim do império a revolução derrubou o império e aí então o conselho dos comissários do povo fixa para 19 de janeiro uma assembleia constituinte o que acontece os próprios conselhos se suicidam porque eles se viam como transitórios para a república parlamentar e deixam então que o governo tome as iniciativas obviamente que a Rosa não compartilha desta política mas quem tem controle dos conselhos são os majoritários da social democracia os independentes também tem muita força e os espartaquistas são fracos são pequenos está isolada a extrema esquerda no interior desse movimento de novembro de 18 que derruba a monarquia bom nesse momento então a Rosa está fora da prisão e ela escreve para o Rotefane que é a bandeira vermelha o nome do jornal da Liga Espartacos e ela escreve um texto também muito importante que é chamado O que quer a Liga Espartacos que é a disputa que ela está fazendo com a política da social democracia alemã naquele momento da revolução então qual é a proposta da Rosa da Liga Espartacos abolir a aristocracia confiscar toda a riqueza acima de certo nível usar esses recursos para reformar os sistemas de alimentação habitação educação e saúde renegar a dívida nacional e os empréstimos de guerra nacionalizar os bancos as minas e a indústria assumir o sistema de transporte público ocupar as grandes propriedades rurais e explorá-las coletivamente jornada de trabalho de seis horas igualdade jurídica e social entre os sexos tudo dirigido pelo conselho de trabalhadores e soldados que elegerá um comitê executivo e ela está contra a proposta da constituinte ela quer que os conselhos dos trabalhadores e soldados dirijam o país nós vamos entrar mais a fundo nessa conversa na aula Rosa e Revolução Alemã bom aqui nós vamos ter então no finalzinho de dezembro 31 de dezembro 1º de janeiro a fundação do KPD porque aí o que aconteceu o partido que a Rosa estava fazendo entrismo que é os independentes está dentro do governo e aí não dá mais para ficar não tem como fazer entrismo num partido que está no governo com uma política capituladora então eles fundam o KPD que vai ser o partido comunista tem muita dúvida da Rosa a respeito da fundação desse partido o Léo inclusive é contra até o fim ele vota contra dentro da Liga Espartacos o Léo vai votar contra a fundação do partido a Rosa vai ser convencida se não me engano pelo Radek o Radek era um russo era um alemão russo que tinha muita relação com os bolcheviques não sei se ele era russo ou se ele era alemão mas ele era muito vinculado aos bolcheviques e vivia na Alemanha e ele convence a Rosa de que tem que fundar o partido só que o que acontece na fundação do KPD vem outros grupos também e a política do partido de boicotar a constituinte é aprovada contrariamente à vontade da Rosa porque a Rosa foi contra a constituinte só que depois que a constituinte é convocada ela defende que o partido participe que o partido apresente candidatos e vá para dentro da Assembleia Constituinte disputar as suas propostas né mas essa proposta é derrotada né então isso inclusive reforça no léu a convicção de que a fundação do partido havia sido precipitada vejam o que o que o Pierre Brouet diz a respeito deste momento ele diz assim uma minoria revolucionária estava radicalizada parte dela se reagrupou em torno da Liga Espáticos membros da classe trabalhadora que são a força dominante da social democracia e a burocracia sindical havia os tornado contra qualquer forma organizativa vejam esses grupos que se organizaram em torno da Liga Espáticos eles tinham tido essa experiência com a burocracia e haviam se tornado contra qualquer forma organizativa eram ativistas pacifistas que viam seu maior inimigo no staff do Partido Social Democrata pessoas jovens que acreditavam apenas na força das armas rebeldes lutadores puristas que viam o principal obstáculo para a vitória da revolução no aparato burocrático e todos eles fascinados pela revolução russa mas eles sabiam muito pouco sobre a longa experiência dos bolcheviques para eles o bolchevismo estava resumido na insurreição armada e no uso da violência revolucionária como a cura para todos os problemas da violência militarista e imperialista em 1920 o Paul Levy descreveu a composição da Liga Espáticos no segundo congresso da Internacional Comunista dizendo assim grupos que haviam se formado no curso da luta revolucionária em toda Alemanha na sua maioria sem ideias políticas claras a maioria atraída pelo nome do Kohl Leibner grupos de pessoas que nunca haviam se organizado em um nível político antes então vejam só que difícil a situação porque a rosa está à frente de um grupo de gente extremamente bem intencionada revolucionários da mais alta estirpe porém extremamente ingênuos no sentido de que enxergavam a revolução bolchevique de longe apenas como uma experiência de tomada de poder e não como uma longa experiência de ganhar apoio no movimento de massas e dentro dos conselhos os bolcheviques tomaram o poder na verdade quem tomou o poder foi os conselhos foi os sovites não foram os bolcheviques então havia muito pouca informação a respeito de toda essa trajetória dos bolcheviques para chegar a tomar o poder então esse grupo da rosa que forma o KPD que forma o partido comunista tem esse perfil nesse momento então os independentes saem do governo e a saída segundo o Bruê a saída dos ministros independentes que foi também resultado de toda a radicalização das massas em Berlim foi um fator que acelerou todo o processo e que também empurrou os majoritários para uma maior dependência dos militares então essa coalizão governamental se rompe esse mito da unidade da social democracia governando juntos assim como a decisão dos conselhos de entregar o poder para o governo deixou os trabalhadores de Berlim meio com o pincel pendurado diz o Bruê deixou os trabalhadores de Berlim com nada mais que as suas armas e um agudo sentimento de perigo iminente para o qual eles não viam solução imediata em Berlim não tinha um partido bolchevique para abrir a perspectiva de luta política ou liderar um recuo depois das dificuldades das primeiras manifestações armadas porque eles os trabalhadores de Berlim começam a fazer várias manifestações armadas reivindicando as suas necessidades né as suas propostas de paz inclusive porque a paz ainda não havia sido estabelecida e não tinha um partido para liderar esse processo né então a contra-revolução tinha o que os revolucionários não tinham que era uma liderança capaz de analisar a correlação de forças e um instrumento uma força treinada e disciplinada e o líder dessa contra-revolução era o Gustav Nosck um de nós tem que ser o carniceiro ele declarou esse Gustav Nosck é o que vai comandar as free corps que são os corpos livres são militares que haviam perdido o seu emprego e estavam organizados de forma independente em geral financiados por capitalistas né e esse Gustav Nosck era uma liderança da social democracia que vai assumir esse papel de carniceiro nesse momento vai ter um episódio que é a demissão do chefe de polícia de Berlim que era vinculado aos independentes e ele demite o chefe de polícia mas ele se recusa a sair porque ele diz que foi colocado lá pelos conselhos e que ele não vai sair e aí então centenas de milhares vão para as ruas para apoiar esse esse chefe de polícia que o Ebert quer retirar de Berlim porque Berlim é o foco da revolução é o foco da confusão né e ele tinha se comprometido lá com o Ludendorff que ele ia acabar com a confusão né então ele tinha que tirar esse cara que estava sendo leniente com os revolucionários e aí o que que acontece uma monumental manifestação a favor do da manutenção do chefe de polícia que se transforma na verdade numa manifestação contra o governo né e sob a influência dessa manifestação se reúnem dirigentes dos independentes os delegados revolucionários de Berlim que era um outro grupo que tinha muita força dentro dos metalúrgicos e a maioria deles estava ainda dentro do partido dos independentes e o Kohl-Libner e um outro dirigente do KPD também chamado Pieck e o Kohl e o Pieck eles estão participando dessa reunião a revelia da direção do KPD e da própria Rosa o Bruet relata assim quando o Kohl-Libner foi libertado ele concordou em participar como porta-voz dos independentes e a participar das reuniões do seu comitê executivo a razão dessa atitude é simples ele acreditava que os espartaquistas não tinham condições de intervir na indústria o território no qual a batalha decisiva estava sendo travada os metalúrgicos esses que eram vinculados ao partido dos independentes tinham força dentro da indústria e essa é a razão pela qual ele e o Pieck escolhem integrar-se no núcleo que formava a liderança da classe trabalhadora em Berlim os delegados revolucionários que eram membros ainda dos independentes e eles achavam que tinham as guarnições berlinenses a seu favor e decidem resistir à exoneração do chefe de polícia o Eisenhorn e tentam destituir o governo Ebert e aí então a gente pode olhar a próxima foto pra mim dar uma respirada nessa foto aqui a gente tem essas grandes manifestações a próxima jogada do Ebert de demitir o Eisenhorn isso é domingo janeiro de 19 e aí tem a ocupação do jornal da socialdemocracia dos majoritários o Vorwärts porque o jornal tinha uma postura totalmente contrária ao que os revolucionários queriam nesse momento porque ele já era um governo ocupam outros jornais ocupam gráficas ocupam a Casa da Moeda depois vejam só uma investigação do parlamento cruciano vai revelar que todas as ocupações tinham sido dirigidas por delatores do comando de polícia e provocadores né essas ocupações dão um argumento democrático pra sustentar a repressão a contra-revolução que é a liberdade de imprensa vejam que a liberdade de imprensa também pode servir a contra-revolução e o Freilich analisa assim esse episódio vejam só como é que o Freilich vai definir a iniciativa desta luta decisiva a ocupação a tentativa de derrubar o governo né que ficou conhecido como levante de janeiro né ficou conhecido como levante espartaquista né que ocorreu em janeiro e o Freilich vai dizer que não foi um levante espartaquista a iniciativa dessa luta decisiva partira da contra-revolução mas a classe dos trabalhadores tinha alguns trunfos poderosos na manga ainda possuía armas e vontade de lutar uma ação planejada provavelmente teria arrastado com ela os regimentos berlinenses que haviam se declarado neutros uma luta de rua intensa e sabiamente organizada teria sido um desafio para os militares a vitória em Berlim não era impossível mas havia perigos por trás dessa vitória na demora do movimento no interior a derrota em Berlim foi selada pelo fracasso da liderança vejam só que o Freilich entendeu que era possível vencer mas que a derrota se deu porque não houve uma liderança capaz de conduzir esse momento o que que dizia a Rosa Luxemburgo nesse momento ela queria assegurar o caráter defensivo da luta a situação na visão dela não parecia madura para uma luta pelo poder político o KPD conquistar a simpatia mas ainda não era uma liderança reconhecida pela classe e não estava pronto para organizar as tarefas monumentais da luta pelo poder ela insistiu nas palavras de ordem desarmamento da contra-revolução armamento do proletariado unificação das tropas fiéis à revolução novas eleições para os conselhos para derrubar o governo com estes fundamentos revolucionários e transformar os conselhos em verdadeiros centros de ação então a Rosa não concordou com a linha do Kohl Liebner o seu ímpeto diz o Frelesch o ímpeto do Kohl o levara longe demais ele era um instigador audacioso mas não um estrategista de raciocínio frio ele agiu sem o conhecimento da direção do partido e tem uma clássica pergunta que a Rosa faz que é reproduzida em vários textos e análises dessa história que ela pergunta Kohl e o nosso programa porque aquele não era o programa que eles haviam discutido não era uma tomada de poder um modelo de golpe espartaquista como ficou conhecido esse momento a gente vai falar disso mais adiante mas essa narrativa de que houve um golpe espartaquista servia aos interesses da social democracia alemã para mostrar que eles estavam tentando evitar que os espartaquistas instituíssem uma ditadura bolchevique na Alemanha essa é a explicação que os majoritários que estão no poder dão para a contra-revolução que vai ser liderada pelo NOSC no próximo slide aqui a gente vai ver o que ocorre nesse momento em que o NOSC chega em Berlim com seus freikorps para esmagar a insurreição o governo social democrata então faz aliança com as forças do antigo regime o exército para deixar os freikorps agirem e inclusive incitar o assassinato da Rosa e do Coll o próprio jornal oficial da social democracia alemã saiu textos incitando o assassinato da Rosa e do Paul Liebler e então em 15 de janeiro de 19 a Rosa é assassinada no bojo dessa repressão a insurreição de janeiro na próxima foto a gente vai ver então a Rosa sendo jogada da ponte o assassinato dela eles mentem que ela foi atacada por uma turba da multidão e foi espancada que o Coll fugiu tentou resistir a prisão e fugiu mas tudo mentira eles foram executados e o corpo dela foi jogado nesse rio e só foi resgatado semanas depois e vejam o que saiu num jornal de direita sangue clamava por sangue o banho de sangue pelo qual Liebler e Rosa Luxemburgo eram responsáveis clamava por castigo este não tardou e no caso de Rosa foi cruel mas justo a Galiciana foi espancada até a morte a temível e todopoderosa cólera popular exigia vingança isso é a mentira sobre a morte da morte por um ataque de uma turba popular que odiava Eidmann que a gente já falou dele antigo companheiro do partido e ministro do governo escreveu assim foram vítimas da sua prática para o nosso povo e em particular para a classe operária um ato de salvação que perante a história tínhamos o dever de realizar então eles estão justificando o assassinato da Rosa teve depois anos depois um cidadão chamado Pabst que era um capitão oficial do estado maior da divisão da cavalaria eu já estou finalizando eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir estamos aqui há quase duas horas eu já vou finalizar o capitão Pabst esse ele vai ser vai confessar que foi o assassino da Rosa e eu vou terminar lendo um trecho do último artigo que a Rosa escreveu esse último artigo se chama A Ordem Reina em Berlim onde ela faz um balanço dessa derrota porque ela já sabia que o Levante estava sendo derrotado mas ela se recusou a fugir inclusive é proposto para ela fugir mas ela se recusa e ela acaba sendo morta porque ela se recusa a fugir e esse texto ela diz assim dessa contradição numa fase inicial do desenvolvimento revolucionário entre o agravamento da tarefa e a falta de condições prévias para sua solução resulta que as lutas isoladas da revolução acabem formalmente em derrota mas a revolução é a única forma de guerra em que a vitória final só pode ser preparada por uma série de derrotas a comuna de Paris terminou em uma derrota terrível o caminho do socialismo levando em consideração as lutas revolucionárias está inteiramente pavimentado de derrotas onde estaríamos hoje sem essas derrotas das quais extraímos experiência histórica conhecimento poder idealismo nós nos apoiamos precisamente nessas derrotas sem poder prescindir de nenhuma delas pois cada uma faz parte da nossa força e da nossa clareza de objetivos a direção fracassou mas a direção pode e deve ser novamente criada pelas massas e a partir delas as massas são o decisivo o rochedo sobre o qual se estabelecerá a vitória final da revolução as massas estiveram à altura elas fizeram dessa derrota um elo daqueles daquelas derrotas históricas que constituem o orgulho e a força do socialismo internacional e por isso a vitória florescerá desta derrota acho que esse final é muito ilustrativo do pensamento da Rosa e essa análise me lembrou muito o Alain Badiou também que é um autor analisado pelo Roboena na sua tese de doutorado onde o Badiou afirma nas suas obras que especialmente numa delas que os fracassos experimentados nas tentativas de construção de um novo mundo de um projeto de emancipação devem servir para que se façam balanços das razões desse fracasso mas jamais devem levar a abandonar o empenho em novas tentativas diante do fracasso da implementação de uma ideia verdadeira tentar de novo é o nosso dever e aqui termina a nossa história da Rosa que foi mais a história da Rosa um pouco da história da Revolução Alemã que continua depois da morte da Rosa o livro da Isabel Loureiro do Sebastian Raffner e do Pierre Brouet contam muito dessa história e ela é muito útil também para as nossas os nossos desafios aqui no Brasil no combate ao ao reformismo ao autoritarismo ao fascismo ao Bolsonaro porque depois do fracasso da Revolução Alemã veio o nazismo então essas lições da Revolução Alemã são muitíssimo importantes vocês me desculpem ter ido tão longe mas eu não sabia o que retirar de todo esse contexto para poder dar a vocês um pouco dessa totalidade que compõe o pensamento da Rosa para poder entender depois os textos dela sobre o reformismo sobre o partido sobre a Revolução Russa sobre a Revolução Alemã muito obrigada pela atenção de quem conseguiu chegar até aqui Patrick temos perguntas ainda temos alguém assistindo a nossa aula depois de duas horas foi uma viagem uma longa viagem uma exposição muito clara muito nítida para todos e todas nós mantemos uma audiência alta ainda até agora esse final o chat bombou bastante aqui durante toda toda a live a Tamir disse que adorou as fofocas da Vida da Rosa o professor Paulo Neves disse que foi uma aula de política excepcional a Raquel de Matos disse que se hoje é difícil para nós mulheres fazermos o enfrentamento fico pensando no tamanho do enfrentamento e sofrimento da Rosa pelo simples fato de ser mulher e a Elis Regina Ribas disse que a Rosa é a rainha do significado sobre as greves de massas depois teve pessoas pedindo que nas próximas aulas se aprofundem as divergências teóricas entre a Rosa e o Lenin e o Leandro Santos disse que é altíssimo o nível da aula nós temos três perguntas aqui eu vou ler as três em conjunto que a primeira é uma pergunta do Elenilton Saldanha que fala o seguinte o final do século 19 não foi a época em que a Polônia estava dividida entre a Prússia a Rússia e a Áustria como o Rosa se posicionou em relação ao social nacionalismo pela independência da Polônia essa é a pergunta do Elenilton a pergunta da Ana Laura é qual a diferença entre os conselhos de operários e os sindicatos ela fez essa pergunta quando falava sobre 1905 então acredito que está falando da Rússia e a terceira pergunta é do Júnior Cândido dos Santos ele pergunta o seguinte quando das polêmicas entre Rosa e Lênin quem estava certo ou apenas cada um estava defendendo seu ponto de vista a partir do momento histórico em que viviam em seus países essas são as três perguntas aí que surgiram ao longo da exposição certo bom sobre essa questão da independência da Polônia é toda uma discussão a Rosa era contra a independência da Polônia e essa é uma das polêmicas que ela faz também nesse texto sobre a Revolução Russa é todo um debate que eu não eu não tenho conhecimento mais aprofundado para reproduzir para vocês mas ela entendia que a Polônia seria um país subalterno se fosse um país independente então ela defendia que a Polônia seguisse sendo parte da Rússia e se aliasse aos trabalhadores russos para derrubar a monarquia e para enfim fazer a revolução então eu recomendo a leitura das obras da Rosa mesmo nesse texto da Revolução Russa ela fala sobre essa questão da autodeterminação dos povos e como é que ela enxergava essa questão em 5 na Rússia os conselhos operários e sindicatos eram diferentes os sindicatos eram muito fracos na Rússia porque era uma ditadura quizarista brutal os conselhos eles surgiram quase que espontaneamente na Rússia em 1905 eles não eram algo institucionalizado assim como também na Alemanha depois eles vão surgir e os sindicatos existiam na Alemanha e eram fortes como eu disse eram sindicatos já dominados por uma burocracia e os conselhos eles eram eleitos na base então as pessoas se reuniam nas fábricas e elegiam os delegados ao conselho os soldados se reuniam nos seus regimentos e elegiam os delegados aos conselhos então era uma democracia direta de base esses delegados eram sempre revogáveis eles não tinham um mandato fixo como se tem nos sindicatos digamos que é a forma mais avançada de democracia operária que já foi desenvolvida na história da luta de classes que surgiu em 5 na Rússia em 17 e em 18 na Alemanha então era essa base mesmo se expressando através de delegados que compunham o conselho e esse conselho tomando as decisões e dirigindo o país quem é que estava certo Lenin ou a Rosa nas suas polêmicas em alguns momentos a Rosa estava mais certa do que o Lenin em outros momentos o Lenin estava mais certo do que a Rosa mas a verdade é que mesmo quando um ou outro pode ser julgado por nós como errado eles estavam respondendo a momentos específicos da conjuntura política onde eles estavam vivendo a gente vai analisar mais essa polêmica da Rosa e do Lenin sobre a questão do partido que eu acho que é a principal polêmica que eles tiveram e que bom o Lenin conseguiu na Rússia tomar o poder na Alemanha a revolução foi derrotada o quanto se pode atribuir a essa derrota na Alemanha a falta de um partido ao estilo do partido bolchevique é uma discussão a ser feita e a gente vai tocar um pouco nela nessa aula da da Rosa e o partido mas eu acho que não cabe a gente fazer essa comparação entre a Rosa e o Lenin quem é que estava mais certo quem é que estava mais errado os dois eram produtos de países e de processos revolucionários completamente diferentes o Lenin num país atrasado numa ditadura sanguinária extremamente fechado precisando construir um partido na clandestinidade e a Rosa na Alemanha um dos países do capitalismo mais desenvolvido com formas democráticas embora semi-absolutista com formas democráticas de eleição e de deputados e de parlamento havia muitos parlamentares da social democracia alemã então havia espaço para o desenvolvimento dessa linha parlamentar dessa democracia burguesa então a Rosa respondia a essa outra realidade no que diz respeito ao tema do partido e outras polêmicas que eles tiveram que se expressam naquele texto da revolução russa especialmente esse da autodeterminação dos povos que eu tendo a achar que o Lenin estava muito mais certo do que a Rosa no que diz respeito à Rússia especialmente porque se eles não tivessem dado a autodeterminação aos povos possivelmente esses outros pequenos países digamos assim que poderiam se independizar não teriam composto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e teriam sido alvos fáceis da contra-revolução então ali foi uma necessidade histórica também de fazer de dar essa oportunidade de autodeterminação para ganhar o apoio dessas repúblicas e um outro tema que eles tiveram polêmica também foi sobre como lidar com os camponeses porque a Rosa critica a proposta dos bolcheviques de dizer aos camponeses tomem as terras ela queria o coletivismo só que se os bolcheviques não tivessem dito tomem as terras os camponeses não teriam apoiado a Revolução Russa e teriam sido alvo da contra-revolução com certeza as dificuldades de manter de tomar e de manter o poder na Rússia Soviética seriam muito maiores então no que diz respeito às polêmicas que estão que dizem respeitar esses dois temas eu tendo a achar que o Lênin tinha muito mais razão do que a Rosa mas a Rosa foi profética no que diz respeito à questão democrática e o Lênin não viu esse processo de burocratização até porque ele não estava acontecendo na Rússia ele estava acontecendo na Alemanha e ele aconteceu na Rússia depois então a Rosa estava vendo coisas que iriam acontecer depois na Rússia por isso ela foi profética no que diz respeito a algumas questões vinculadas às liberdades democráticas e a forma de organização do partido mas a gente vai debater isso mais nas aulas nas próximas aulas contigo Patrick certo então Lu muito obrigado nós agradecemos tanto por essa exposição que agora serve de base para todas as outras aulas que nós vamos ter vamos aprofundando todos esses temas polêmicos muito interessantes do pensamento e da vida da Rosa a partir da próxima aula nós já vamos nos deter mais nos textos propriamente escritos pela Rosa a semana que vem nós temos aqui a Camila Souza que é socióloga e faz parte do grupo de trabalho nacional do Juntos e ela vai discutir Rosa e o reformismo e a Luciana também vai estar a partir de agora todas as aulas vão ser dobradinhas é alguém junto com a Luciana discutindo esses textos específicos da Rosa no dia 3 de abril nós vamos ter Rosa e o partido e aí sim fazer essa discussão mais aprofundada sobre o debate de Lênin com a Rosa sobre a questão do partido sobre o texto que ela escreveu questões de organização da social democracia russa e a resposta do Lênin a ela e na aula 5 vai ter um aprofundamento dessa discussão dela com o Lênin sobre os camponeses porque daí vai ser a Carla Zanella também socióloga e coordenadora do Emancipa a Mulher discutindo sobre Rosa e a revolução russa então essas duas discussões tanto do partido quanto a questão dos camponeses vão ser aprofundadas nas aulas 4 e 5 no dia 17 de abril aí vai ser a aula sobre a revolução alemã com a presença do Júlio Pontes que é pedagogo também do grupo de trabalho nacional do Juntos que vai junto com a Luciana discutir sobre a revolução alemã e a Rosa e no dia 24 de abril a Carla Zanella volta para discutir sobre Rosa e as mulheres então essas são as nossas próximas aulas aí teve muita pergunta no chat sobre a chamada o link da chamada sempre fica fixado ali no chat e não é possível que uma pessoa que não assinou na aula anterior assine hoje porque o link fica no ar só durante a aula enquanto a aula estiver acontecendo e isso por quê? porque esse curso vai ter um certificado que será emitido para aqueles e aquelas que fizerem 75% do curso então para garantir a lisura para garantir que as pessoas que recebam o certificado de fato entraram nas aulas esse link fica disponível só durante a aula ao vivo então por isso que não é possível disponibilizar o link anterior porque ele já não está mais no ar certo gente? então essas são as orientações sobre as chamadas sobre o certificado e aí permanecemos para as próximas aulas agora aprofundando essas muitas polêmicas e essa genialidade toda da obra da Rosa que a Luciana conseguiu expressar muito bem aqui nessa exposição hoje é isso é isso é isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto